Música 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 E com boca, sigo me lancar A glória não vai passar Vem paz e fimarem de morrer A glória não vai passar A glória não vai passar Vem paz e fimarem de morrer Ok, especial lancar A glória não vai passar A glória não vai passar A glória não vai passar